Música Você pode mandar as suas dúvidas aqui pro programa que a doutora Lucena Sensini vai responder. O endereço é fisioforma.com.br A pergunta de hoje é do Gustavo, que é de Ribeirão Preto. Ele diz assim, além do foto-rejuvenescimento, existe algum outro tratamento que pode deixar minha pele melhor? Possuo marcas de acne e isso me incomoda bastante. Olá Gustavo, existe sim. Além da luz intensa pulsada, que é um equipamento fantástico também no tratamento da acne e das sequelas da acne, existe o peeling de cristal chamado Crystal Clear. Este equipamento, ele consegue homogenizar a sua pele, tanto na pele que tem a acne ativa, quanto aquela também que tem as marcas, as sequelas. Se você tiver a oportunidade de associar os dois tratamentos, você vai usufruir ainda mais dos resultados. Pode ficar tranquilo. Música 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 Música